Olá pessoal, bom dia gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ou pra quem é novo no meu canal, me chamo Maria Pai Hoje vou estar aqui iniciando mais um vídeo, mais um conteúdo supimpa de bom Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo Vocês que são novos, que estão chegando agora, que ainda não se inscreveu Corre lá gente, se inscreve Antes do vídeo começar já deixa aquele joinha pra estar me ajudando Compartilha bastante assim, ó, com colega, amigo, vizinho Deixa aquele belíssimo comentário lá pro YouTube ver que vocês estão gostando do meu conteúdo E vai estar indicando pra mais pessoas Vamos lá, né? Hoje eu tô aqui, né? Gente, que nem eu falei com vocês, né? Que eu ia levar, que eu ia não, que eu vou levar meu guarda-roupa lá pra outra casa Mas, primeiro eu vou ter que limpar ele Tá todo sujo Cheio de poeira Tá sujo mesmo, né? Que nem Quando eu falei, né? Ele tá ali escorado na parede, né? Não sei nem como é que tá Eu sei que tá sujo, sujo, sujo Aí eu vou tentar comprar um álcool pra estar passando nele, né? Passar um paninho molhado pra tirar a sujeira Molhado não, né? Que é compensado Pano assim, meio úmido E depois eu vou estar passando um álcool nele todinho Pra estar limpando ele E vou levar lá pra outra casa Pro rapaz estar montando pra mim Porque pelo menos não fica aqui escorado na parede, né? Porque lá a sala e aí O dois quartos e a garagem é coberto já, né? A única coisa que não é coberto lá é o terceiro quarto e a cozinha Aí tem como levar o guarda-roupa Deixar lá de boa Ainda levar o ruim só, meu Deixar lá arrombado Eu não guardo a roupa, né? Que fica melhor Porque tá uma bagunça Minhas roupas, de aruna Tudo na bacia Na banheira E aí no saco E aí tá daquele jeito, né? Mas confio em Deus Em nome de Jesus Já deu tudo certo, né? Porque quando a gente bota Deus na frente Deus no controle, na direção Tudo dá certo Já lavei prato Tá aqui na bacia, ó Tá aqui Ó, gente Minhas panelas ficam aqui dentro, ó Pera aí Não tem onde guardar minhas panelinhas Já não tem o panela, né? O restinho que eu tenho Eu guardo tudo aqui, ó Uai, misericórdia Tudo aqui dentro Tá vendo? Deixo tudo aqui dentro Nesse saco, ó Até eu ajeitar a minha vida, né? Organizar Porque agora que eu não vou poder Comprar o armário mesmo Porque agora eu tenho que Que tá O dinheiro que Ir pegando e juntando Pra mexer na casa, né? Pra ter Pra mim tá mostrando tudo pra vocês Em nome de Jesus Tá vendo? Tá aqui as panelas Eu deixo aqui dentro É, os pratos ficam aqui na bacia A aluna tá aqui, ó Tá aqui comendo banana Mas e as midas? Bom dia, amor! Dá bom dia, Mi Bom dia, Asmi Dá bom dia, Mi Comendo banana, ó Que a Aruna não é besta Vai, a Aruna afunda A meia já tirou do pé Tu jogou a meia onde, Aruna? Ali foi o cimento, ó Tá vendo? Esse cimento aqui Foi o que a Jocela me deu Dois sacos Tem esse resto aqui também, né? Que esses dois sacos de cimento Pra mim tá mexendo lá no muro Que não falei com vocês Eu vou ter tirado aqui Mandar levar lá pra outra casa Mas primeiro eu vou ter que botar A fechadura na porta Porque tá sem fechadura, né? Aí mais tarde eu vou Ajeitar a fechadura que eu já ganhei Tô esperando só trazer aqui Pra mim lá Mandar o rapaz pôr pra mim Ó, vocês que não veem Nenhum guarda-roupa Tá vendo onde tá aqui, ó? Tá vendo aqui? Eu deixo até Tentei A bíblia tá aqui Nele, ó Por isso é como é que tá Gente, porque tá de longe Dá pra vocês verem Mas tá sujo Aqui tem outra parte Do guarda-roupa, ó Tá tudo aqui na parede Aqui, ó As gavetas Acorda, a gaveta Como é que tá, ó Tá vendo? As gavetas Tá aqui, ó Tudo aqui Agora a gente tá montando Uma guarda-roupa Pra tá arranjeitando as roupas, sabe? Porque fica tudo desorganizado Fica aquela bagunça A gente fica sem saber O que fazer E... Mas que foi em Deus Já deu tudo certo, né? Vai dar tudo certo Que Deus é bom Deus é maravilhoso E... E o rapaz vai tá indo lá E eu vou ter que limpar Aquele segundo quarto Que tem bastante brita Lá dentro daquele segundo quarto Aí eu vou tá limpando Eu não vou só arrumar Uma pessoa tá tirando Aquelas brita lá pra mim, né? Porque aí pra mim Tirar ficou um pouco ruim Porque por causa de arum Tem bastante brita Lá no segundo quarto Tem bloco de fazer alicerce, né? Tudo que eu nem vou comprar O bloco de fazer alicerce Do muro Porque já tem bloco lá Tem bloco O rapaz me vendeu Com bloco dentro, pessoal Vocês acreditam? Bloco dentro Sem... Não Com bloco Com bastante brita Com areia lavada Com areia preta Com... Bloco de cimento E bloco de... De cerâmica Aquele bloco vermelho, né? Que todo mundo já conhece E ainda tem lá uns ferros Tem bastante isopor É tanto que eu vou ver Se eu consigo vender, né? Aquele isopor Como eu não vou bater A laje na cozinha Eu vou ver se eu acho Eu vou ver se eu acho alguém, né? Que se interessa Querer comprar na minha mão O isopor, né? Que eu acho que tá... Não sei se tá bom, né? Mas a pessoa vai olhar, né? Pra ver, né? Deus abençoe Que eu consigo encontrar alguém Que compre na minha mão Aí já é um dinheirinho, né? Que já entra Pra tá fazendo alguma coisa E tem lá Outros ferros também De batelagem Que eu não vou estar usando, né? Eu não vou estar usando Eu vou ver se eu consigo vender Esse ferro E esse isopor Gente, aí se eu conseguir alguém Pra tá vendendo Já é bom, né? Que eu já compro alguma coisa Um cimento, né? Aí o bom disso tudo é isso Que eu não vou comprar material Pra fazer o muro Que já tem lá na casa E se caso eu comprar Vai ser só... Caso eu não comprar não Eu nem vou comprar esse bloco mais Porque tem o de cerâmica E tem o de cimento Que eu não falei E lá em casa também Na outra casa minha Que eu vendi Que o rapaz mora... Desculpa, gente O rapaz mora lá Ainda tem uma quantidade de bloco Eu vou estar pegando Tá lá na outra casa Eu tenho um resto de cerâmica Ainda eu vou estar lá buscando, né? Vou estar esperando Só eu conseguir um carro Pra ir lá buscar E trazer pra casa de casa Que já serve, né? Os blocos pra lá Já ajudam em alguma coisa Não é isso? Porque como eu não vou bater large Aí aquela cozinha Vai ter que fazer desempenho Vai ter que suspender um pouco Mais com o bloco Aí eu vou estar precisando De bloco, de cimento, né? Bastante cimento Isso aí E eu tô aqui na janela Ela chegou já Eu mostrei que o roupa Me entrega pra aluna Saco de roupa Que ela não ganhou Que ela trouxe na estante Pra aluna da filha dela Aí ela perguntou Se eu queria Eu falei Eu quero E as meias de novo Vai pra creche Porque a creche Vai funcionar até meio dia Aí eu não vou estar lavando Pra eu buscar meio dia Aí ela ficou aqui Tá aqui brincando Aqui tem dois quiabos Que eu cozinhei Tem cenoura Tem batatinha Tem arroz Sim Tem um pouquinho de feijão Um pouquinho de arroz E aqui tem ovos Tá vendo? Ovo Tá vendo? Ovo cozido Aí Eu fiz essa pergunta Da Daniela Pra te deixar aqui esfriando Porque ela tá dormindo Quando ela acordar Eu dou pra ela sentar ali Pra ela mesmo Pra ela mesmo Tá comendo com a mãozinha dela Ela já chegou aqui Tá vendo? Aí agora eu vou esperar o rapaz Que ele vai lá Prova minha casa Vou mostrar vocês Ele coloca o meu na casa Tá vendo? Que eu A pastora aqui na estante Essa aqui Tá vendo? Ela pode estar tirando Tá colocando a outra Se não der certo Mas eu acho que dá Porque eu tô achando Que coisa é diferente Dessa parte aqui De que? Ah não Aqui é de Ah já sei Ah é a mesma coisa então É de puxador Donde já tá eu mesmo É mesmo É do puxador É Sabe que ela tá abatida de prego Bom que essa madeira é boa É madeira mesmo Pra acabar Não acaba assim não Não Perfuma mesmo Quando a fechadura é feio Não é? É Ainda bem Quando é igual Não dá trabalho De colocar não Não O buraco é tudo igual Oi Oi Eu pensando que eu tinha Comprado errado Comprado o que? Com a pasta trazida errada Porque ele mandou ir lá pegar Eu fui e peguei Aí mandou escolher Eu falei assim E nada assim Não Dando pra Pra coisar Que ferro Nossa Tua vergonha Detar de colo É Tá vergonha Aruna Tá afogado Aruna Aruna E a Luciana Você acessa a porta Bateu O trinco de cima Desceu Pra abrir Deu trabalho Teve que chamar o menino Pra abrir o cabo de vascula Oi Aí eu falo Mamãe Ela fala Maria Já colocou a fechadura Tá vendo Já tá toda supinha Pra toda boa Aí Por quê? Pra poder botar Se quiser Pra chegar aqui Já Furar só um pouquinho Pra você ficar Pegando tudo No outro vídeo Que eu fiz Tem uma colega minha Que ela viu Falando no vídeo Que eu tava sem Escorredor de macarrão E sem Escorredor de macarrão E sem ir com os fuzeiros De fazer com os fuzeiros Quando foi depois Ela mandou uma mensagem Pra mim no zap Que era pra mim comprar Aí eu aproveitei Peguei o cartão Da minha irmã Jocélia Falei com ela Ela deixou Pegando o cartão Da minha irmã Jocélia Aí minha amiga Vai e manda o dinheiro Pra Jocélia Aí eu ganhei de presente Foi bom que eu ganhei Sim Parei Com a mulher pessoa Ela me chamando Aí ela me deu de presente Porque ela mora Salvador Esse dia ela tava aqui Mas só que ela nem sabia Que eu não tinha com os fuzeiros Nem Nem Escorredor de macarrão Aí ela assistiu o meu vídeo Viu Ela ouve Maria Não vai vir ninguém Aí ela foi Aí eu falei Eu pego no cartão De Jocélia Aí Você não foi pra Piau Hoje A Aruna tá ali Gritando que tá uma beleza Aí Sim Bona leitou O Zérico A Aruna hoje Tá aqui Tá Tá de colo Sim Aí Comprei né Ó O Zane Esse corredor Tá vendo ó Hum Gente ó Bonitinho Tá vendo ó Deus abençoa O Zane Multiplica Que chuva de bênção Vem sobre a sua vida Sobre a sua família Lucina trouxe hoje de Piau Quem é Piau é mais em conta né Aqui é mais um pouco em casa Aí ela trouxe Aqui ó Tá vendo o Zane ó Supimpa de bola E aqui Tá o Os cruzeiros Lucina trouxe desde 11 horas Agora que eu tive tempo de olhar Ela que tava ocupada Lavando roupa Tanta roupa ela veio hoje Aí agora de tarde Tô tô olhando Aqui ó Desse mesmo ó Tá vendo ó De alumínio Bom 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 Supimpa E agora eu vou poder comer Cuscuz Agora eu vou poder comer Cuscuz Tá vendo ó Hum Material Tá vendo ó Agora eu vou poder comer Cuscuz Fazer Verdura né É A vapor Ó Supimpa Aqui vou tampar Pra vocês Ó Uhul Ó Hum Hum Cuscuzera Cuscuzera Agora eu tenho uma cuscuzera Tem uma cuscuzera E tem esse corredor de macarrão Glória a Deus né Deus é bom gente Ó Tá vendo Deus abençoe o Zane Ó Beijão pra você amiga Léo Beijão Ô Jesus Vocês viram né Gente Eu tava lá na outra casa Cheguei de lá na estante Porque eu ganhei a fechadura né É Tava só esperando o rapaz Mandar uma mensagem pra mim Buscar pra me escolher Escolher de qual fechadura eu queria Aí eu escolhi Escolhi Não mudou a da casa nenhuma Aí o rapaz já Colocou lá pra mim Com aquilo daqui Isso aqui é roupa de Aruna Pra eu passar Ainda não passei Tá vendo Tá aqui ó Na bagunça A Bahia chorando de tal Chorou Chorou pra ir pro chão Olha lá A gente tá escorrendo Olha a Yasmin tá ali Yasmin hoje não foi pra creche Porque ia sair meio dia Acabei não levando ela E essa daqui tá aqui ó Querendo ir pro chão É Que vende pão sim Vende na padaria Vende na rua Eu vou querer Luiz Luiz e Luiz Luiz e Luiz Aqui é bom demais gente A cidade de Itajiba Até põe na porta A gente recebe Que o povo vende na porta E só não precisa nem na padaria É só comprar na porta mesmo Yasmin não tá gritando Ela chamando Luiz Tá chamando Luiz é Mas você é fiado Viu se for te pegar amanhã Tá ouvindo? Pão fiado Se eu não pegar amanhã Eu pago depois da manhã Foi o que Amundinho? Raimundo? Ô Raimundo Ó o pão Valeu Tu quer pão é amor? Que bom É Pessoal vou finalizar esse vídeo por aqui gente Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo Compartilha pessoal Bastante pra estar me ajudando Vamos lá gente Ajuda meu canal a crescer né É Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau